Sabe de um segredo? Não é eu contar? Ah, um sonho que eu vou, vou dizer Quem quiser realizar aquilo que sonhou Basta o eco repetir o que você falou Um dia, um dia eu serei feliz Sonhando, sonhando, assim, assim Aquele, aquele com quem eu sonhei Eu quero, eu quero Pra mim, pra mim Um dia, um dia Eu serei feliz Sonhando, sonhando, assim, assim Essa música é do filme Branca de Neve e os Sete Anões É o primeiro filme da Disney, é dos anos 30 Eu tenho desenho animado lá Eu assisti a primeira vez, esse filme foi no ano de 1996 E eu não criei a música em que nasce com a minha voz que eu dança a música Meu nome é Gia, acho tão maior, sou estranho com carne, com peixe Não é o álcool, não é o tom, não é o tom nenhum tipo de cólica Nunca fiquei feliz pela vida Esse ano a fazer mais de 19 anos sou estranho Sou estranho, sou estranho desde o ano de 2004 Quando a gente tinha 18 anos de idade É isso aí Ah, hoje é já 25 de janeiro de 2010 É isso aí, é a quarta fila É isso aí Ah, tam, 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 tam Ah, 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 ah Ah, ah, ah Um dia, um dia Eu serei feliz Sonhando, sonhando Oh sim, oh sim, aquele em que eu sonhei Eu quero, eu quero pra mim, pra morrer Ah, ah, ah Ah, 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 ah Sabe de um segredo? Não é eu contar? Ah, ah, ou um som então que eu vou dizer Quem quiser realizar aquilo que sonhou Basta o ego repetir o que você falou Um dia, um dia eu serei feliz Sonhando, sonhando assim, oh sim Aquele, aquele com quem eu sonhei Eu quero, eu quero pra mim, pra mim Um dia, um dia eu serei feliz Sonhando, sonhando assim, oh sim É, essa música se chama Sonhando Assim Era o filme Branca de Neve Não queria a música nem a leita Eu não queria nada, eu só queria a minha voz Contando essa música É, meu nome é Gia, a gente também Eu sou vegetariano com carne, com peixe, não é ela Com ela, não toma café, não toma água Nunca fiquei mesmo na minha vida Esse ano eu faz mais de nove anos Eu sou vegetariano, eu sou vegetariano três, um ano e quatro Conheci a sua cidade, hoje é dia 25 de janeiro de 2023 Hoje é quarta-feira Um dia, um dia, eu serei feliz Sonhando, sonhando assim Aquele, aquele, aquele em que eu sonhei Eu quero, eu quero, pra mim, pra mim Ah, 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 ah Ouça então o que eu vou dizer Quem quiser realizar aquilo que sonhou Basta o eco repetir o que você falou Um dia, um dia eu serei feliz Sonhando, sonhando, assim, assim Aqui, aqui, com quem eu sonhei Eu quero, eu quero pra mim Pra mim Um dia, um dia eu serei feliz Sonhando, sonhando, assim, assim Essa música É da Blanca de Neve, Sete Anões Com a música Desejo ou Sonhando Assim No Criado e Temos um Criado Meu nome é Giaji Samuíza Sou vegetariano com carne, com peixe, com mel, com mel, com café Não tomo nenhum tipo de coisa que não tem Esse ano vai fazer mais de 19 anos Sou vegetariano, sou vegetariano Desde o ano 2004, com a Tia de Sanidade Hoje é dia 25 de janeiro de 2023 Hoje é segunda, quarta-feira Dia 25 de janeiro de 2023 Hoje é dia 25 de janeiro de 2023 Hoje é dia 25 de janeiro de 2023 Sabe de um segredo? Não ia contar Um som, então, que eu vou dizer Quem quiser realizar Aquilo que sonhou Basta o eco repetir O que você falou Um dia, um dia Eu serei feliz Sonhando, sonhando Assim, assim Aquele, aquele Com quem eu sonhei Eu quero, eu quero Sonhando, sonhando Pra mim Pra mim Essa música se chama Sonhando Assim da Branca de Neve, do filme Branca de Neve. Não criei a res, não criei a música, não criei nada. Eu sou do que to cantando essa música, colocando essa voz. Meu nome é Gilead Estarmaelze. Sou estaliano com carne, com peixe, no mel, com mel, com a fé, no tom, no mundo, porque eu nunca fui ver a vida da minha vida. Esse ano vai fazer mais 19 anos que eu fiz. Esse ano vai fazer mais 19 anos que eu sou estaliano. Eu sou estaliano desde 2004, quando eu tinha 18 anos de idade. Hoje é dia 25 de janeiro de 2023. Hoje é quarta-feira. Sonhando, sonhando assim. Assim, assim, aquele, aquele em que eu sonhei. Sabe de um segredo? Não é que contar? Você está com, não sei explicar. Quando eu abri os meus olhos, já me veio a canção. E você canta junto, esse lindo refrão. E você fez melódia, e as almas sorriam. Nas batidas tão mágicas, dessa função. O amor que nos une será para sempre na harmonia do meu coração. O amor que nos une será para sempre. Na harmonia do meu coração. Ai, minha família. Oi, minha família. O amor que nos une será para sempre na harmonia do meu coração. Ai, minha família. Ai, minha família. Ai, minha família. Cante a cor, nossa canção. O amor que nos une será para sempre na harmonia do meu coração. O amor que nos une será para sempre na harmonia do meu coração. O amor que nos une será para sempre na harmonia do meu coração. O amor que nos une será para sempre na harmonia do meu coração. Ele está à tona do meu coração. E tomou contato junto, esse lindo refrão. E fez melodia e as almas sorriam As batidas tão mágicas dessa canção O amor que nos une será para sempre Na harmonia do meu coração O amor que nos une será para sempre Na harmonia do meu coração Ai minha família, oiga minha gente Cante agora nossa canção O amor que nos une será para sempre Na harmonia do meu coração Ai minha família, oiga minha gente Cantem agora nossa canção O amor que nos une será para sempre Na harmonia do meu coração Essa música se chama Harmonia do meu coração É trilha sonora do filme Viva a vida é uma festa Não queria ritmo, não queria música, não queria nada Estou cantando essa voz, colocando minha voz Cantando essa música Cantando essa música e colocando minha voz Mas não queria letra, nem música, não queria nada Meu nome é Giliade Cristal Aldo Mariusi Sou vegetariano, com o canal, com o peixe Não como peixe, não como melto, com o café Não tomo nenhum de coelho e cora cólica Não tomo nenhum de coelho e cora cólica Nunca fiquei bebida na minha vida Nunca fiquei bebida na minha vida Esse ano vai fazer mais de 19 anos Sou vegetariano, vegetariano Desde o ano de 2004, com 1880 Hoje é dia 25 de janeiro, dia 23 Hoje é dia quarta-feira É isso aí Yeah Ah Yeah Ah 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 Posso estar louco Não sei explicar Mas tive um sonho E você estava louco Quando abri meus olhos Já me veio a canção E você cantou junto Esse lindo refrão E você fez melodia E a salma sorriou Para te testar mágicas Dessa canção O amor que nos une Se apora sempre Na harmonia do meu coração O amor que nos une Se apora sempre Na harmonia do meu coração O amor que nos une Cantei a coro Nossa canção O amor que nos une Se apora sempre Na harmonia do meu coração O amor que nos une Se apora sempre Cantei a coro Cantei a coro Nossa canção O amor que nos une O amor que nos une Se apora sempre Na harmonia do meu coração Cantei a coro Essa é uma música Que é ter sonora Do filme Viva a vida é uma festa Que é a música A harmonia do meu coração Não crie a música Não crie a letra Não crie nada Só cantando com a voz Cantando com a voz Cantando com a música Cantando com a voz Essa é a música É Essa música É do filme Da Disney Viva a vida é uma festa Com a música A harmonia do meu coração É um cover da música A harmonia do meu coração É isso ai Meu nome é de reais Que se ta me use Sou italiano Com carne Com peixe Não com peixe Não com mel Não tomo café Não tomo Nunca fiquei perto Na minha vida Que mais Vai fazer mais Vai fazer 19 anos Esse ano De 2023 É isso ai É É Sou feita em days Um ano e quatro Quando tinha os oitentais Hoje é Jefe de 5 de janeiro De 2023 Hoje é quarta-feira É É É É É É Posso estar louco, não sei explicar Mas tive um sonho e você estava lá Quando abri os meus olhos já me veio a canção E você cantou junto esse lindo refrão E você fez melodia e as almas sorriam Nas batidas tão mágicas dessa canção O amor que nos une será para sempre Na harmonia do meu coração O amor que nos une será para sempre Na harmonia do meu coração Ai, minha família, cantei agora Nossa canção, o amor que nos une será para sempre Na harmonia do meu coração Ai, minha família, cantei agora Nossa canção, o amor que nos une será para sempre Na harmonia do meu coração Posso estar louco, não sei explicar Mas tive um sonho e você estava lá Quando abri os meus olhos já me veio a canção E você cantou junto esse lindo refrão E você fez melodia e as almas sorriam Nas batidas tão mágicas dessa canção O amor que nos une será para sempre Na harmonia do meu coração O amor que nos une será para sempre Na harmonia do meu coração Ai, minha família, cantei agora Nossa canção, nossa canção Nossa canção, o amor que nos une será para sempre Na harmonia do meu coração Ai, minha família, cantei agora Nossa canção, o amor que nos une será para sempre Na harmonia do meu coração Ai, minha família, cantei agora Oh, 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 oh Posso estar louco, não sei explicar Mas tive um sonho e você estava lá